O que é isso não? Parece que não parece como popcorn. Oi! Oi! Olá! Olá! Eu sou Sara e eu sou de Austrália e eu moro aqui na Barcelona. Eu sou Tania, de Slovakia e eu também moro aqui e trabalho no Camino Barcelona. Eu sou Daniela, eu sou de Itália e agora eu trabalho aqui no Camino Barcelona. Eu sou Teresa. Eu sou a Tinas. Eu nasci na Alemanha e eu estou aqui com um interesse no Camino Barcelona, em Barcelona. Eu sou de Índia e nós trabalhamos juntos. Eu faço as redes sociais, fotos, vídeos e todas as coisas que você disse. Todas as coisas divertidas. E eu sou Helena, eu sou de Alemanha e eu sou um interesse no Camino Barcelona. Hoje você vai provar outra coisa bastante nostálgica do Brasil. Ela pareceu o mesmo por décadas. O packaging não muda, a receita original não muda. É um clássico. Especialmente da minha idade. Isso seria algo que eu ia comer quando eu era criança. Gente... Pipoca doce. Doce. Pipoca doce. Pipoca doce? Isso foi perfeito. Pipoca doce. Alguma ideia de o que significa? Alguma coisa linda. Pipoca? Eu não tenho ideia de onde ela vem. Então, você sabe o que é pipoca? Popcorn. Como você sabe? Não. Pipoca popcorn. Simplesmente. Muito bem! Você é a primeira que猜. Realmente? Sim. Oh, é popcorn? É parece que... Coisa de cor, mas feito de uma maneira diferente. Não parece que popcorn. Desculpa. É um pouco engraçado. 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 É algo muito parecido para o cheio. É mais pequeno. É mais pequeno. É um pouco engraçado. Mas o sabor é muito parecido. É um pouco engraçado. É outra coisa. É um pouco engraçado. Como vocês podem ver, é algo como um pouco da década. Sim. 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 Isso lembra o seu tempo? Sim. Doce é pipoca e salgadiño. É saudável, é pipoca e é saudável. É saudável. É caro e saboroso ao mesmo tempo, e é pop-corno. Aqui você está. Oh, isso é muito lindo. Você gostou disso? Não. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Eu continuo com mais. Eu não sei se eu gostei, mas ainda estou comendo. Sim. Quando eu dei isso aos meus amigos na Irlanda, algumas pessoas colocam isso em uma bolsa com leite, e tinham isso como cereal. Sim, sim. Isso é uma boa ideia. Eu não sei sobre isso. Com fruta, chocolate, cinnamão. Não. Dê-me um sabor. Ok, qual seria a score para a pipoca doce? O que você decide? 8.3. Não. 8. O último foi só, então 8. Esse é o primeiro que eu não gostei. Desculpa. É ok. Eu dê-me um 2. Oh, eu odeio isso. Talvez um 7. Sim. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 6. 6. 6. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 12. 12. Tchau!